Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu não sei o que você está fazendo. Tanto que você está fazendo. O que você está fazendo? E eles vão dar algum lugar no final da tv. eu não estou falando que vim lá. Eu acho que o senhor não tem algum lugar. Eu estou falando um lugar. Eu não posso nem falar um lugar. Eu não tenho um lugar, mas depois eu vou fazer um lugar. Eu destruí o lugar. Então, o que eu estou vendo? Chegamos na cidade que estava em chamas, mas quando chegamos lá só encontramos dois servos que estavam brigando uma com a outra. Que fazem tanto barulho que o moço ficou feliz em saber que o inimigo estava chegando e não precisava mais ouvir as duas. Ah, que alívio. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então a salva em casa, não quem não defendo? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto